Música Cheguei, crianças! Sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Infantil. E hoje, para começar, a gente vai dançar. Levanta do sofá, se alonga bem e vem comigo para a gente cantar, hein? Simbora! Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem está muito feliz vai ficar muito alto. Estica o braço bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem está muito feliz vai ficar bem baixinho. Abaixa, 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 bem baixinho, baixinho, baixinho. Levantou? Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem está muito feliz vai falar devagarinho. Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem está muito feliz vai ficar bem baixinho. Bate o pé! Mas que chulé! Olá, crianças, como vão? Olá, crianças, como vão? Quem está muito feliz, dá um abraço e um beijinho. Olá, crianças, como vão? Olá, crianças! Eu sou a professora Carol. Hoje eu estou aqui nessa sala linda e toda colorida. Eu sou morena, estou usando uma blusa branca, tenho o cabelo preto bem enroladinho e os olhos pretos. E você, qual o seu nome? Hoje eu trouxe história, eu trouxe brincadeira, eu trouxe jogos. Eu tenho certeza que o nosso encontro de hoje vai ser muito animado. E para começar, eu vou mostrar esse livro aqui. É o livro Bem Lá no Alto. Esse livro, quem escreveu foi a Suzane Straber. E ele é da editora Companhia de Letrinhas. Quem traduziu esse livro foi a Júlia Búcius. A história de hoje vai ser inspirada nesse livro, tá bom? Hum, eu estou sentindo um cheirinho bom. Vocês estão sentindo? Hum, acho difícil. Olha só o que eu encontrei aqui. Um bolo. Hum, que delícia de bolo. Era uma vez uma casa. E lá, bem lá no alto da casa, tinha um bolo. Até que, de repente, apareceu um urso. O urso viu o bolo e pensou, hum, que delícia de bolo, queria tanto um pedaço. Mas o bolo estava bem lá no alto e o urso estava bem lá embaixo. Então, apareceu um porquinho. O porquinho também viu o bolo e disse, hum, queria um pedaço desse bolo. Então, o porquinho fez, puft, subiu em cima do urso. Mas o bolo continuava bem lá no alto e o urso e o porquinho estavam bem lá embaixo ainda. Então, apareceu, ou, 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 um cachorro. Hum, sinto o cheiro de bolo, disse o cachorro. E o cachorro fez, puft, pulou em cima do porco. Fica aí, cachorro. Mas o bolo continuava bem lá no alto. E o urso, o porco e o cachorro estavam bem lá embaixo. Então, apareceu um coelho. Hum, o coelho disse, Ai, eu também adoro o bolo. Queria tanto um pedaço. E o coelho fez, puft, pulou em cima do cachorro. Mas o bolo estava muito alto. E o urso, o porco, o cachorro e o coelho ainda estavam bem lá embaixo. Então, apareceu a galinha. A galinha fez, co, 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 um bolo. Hum, adoro o bolo também. E é de chocolate, o meu bolo preferido. E fez, puft, subiu em cima do coelho. Mas o bolo ainda estava bem lá no alto. E o urso, o porco, o cachorro, o coelho e a galinha ainda estavam lá embaixo. Então, apareceu pulando da lagoa. O sapo, o sapo, e o sapo falou, Oba, tem bolo na área. E o sapo fez, puft, pulou em cima da galinha. Mas o bolo ainda estava lá no alto. E lá embaixo estavam o urso, o porco, o cachorro, o coelho, a galinha e o sapo sedentos de vontade de comer o bolo. Mas, de repente, quando eles não esperavam, apareceu uma menina. E a menina, olha o que ela fez, pegou o bolo. Quando a menina foi puxar o bolo, o sapo deu o bolo e derrubou os animais todos. Ah, sapo, olha o que você fez. Foi pegar o bolo e derrubou o urso, o porco, o cachorro, o coelho, a galinha e o sapo. Ai, e eles ficaram tristes, achando que não iam conseguir comer o bolo. Mas a menina, ela era generosa. E olha o que ela fez. Pegou o bolo, saiu de dentro da casa e disse assim aos animais. O bolo é para todo mundo. E os animais ficaram muito contentes. E o bolo para todos. E até cantaram parabéns. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E os animais repartiram o bolo e comeram aquele delicioso bolo de chocolate. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. E assim termina a história. Gostaram dessa história? Ela é muito legal, não é? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Aí, na sua casa, o que tem na sua casa que fica bem lá no alto? Na minha casa, lá no alto, quando eu levanto a cabeça eu vejo um ventilador de teto. E na sua casa? O que tem aí que fica muito no alto? Outra brincadeira que eu trouxe hoje é a brincadeira de empilhar as coisas. Você já brincou de empilhar as coisas? Vem comigo que eu vou te mostrar. Vou colocar os animais aqui. Fiquem aqui um pouquinho esperando para a gente brincar de empilhar. Para essa brincadeira, eu trouxe vários objetos. Na sua casa, você pode procurar o que tem aí para você brincar de empilhar. Por exemplo, aqui eu trouxe os copinhos. Os copinhos precisam ser de plástico, tá bom? Então, vamos empilhando e fazendo uma torre bem lá no alto. Opa! Devagar. Oh, consegui! Eu vou empilhar também os potes. Deixa eu separar os potes. Potes todo mundo tem em casa. Potinhos de cozinha. Pede emprestado para os seus familiares para você fazer essa brincadeira também. Mais um. Mais um pote. Opa! E mais um pote. Espera aí que tem mais um. Devagar. Com emoção esse último, hein? Tchan, 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 tchan. Oh, consegui! Aqui também tem as pecinhas para brincar de empilhar. Essas são mais fáceis porque é só montar. E também trouxe os blocos de madeira. Que é um desafio a gente conseguir empilhar eles e fazer uma torre bem alta. Vou tentar aqui, hein? Vou conseguir. Vou conseguir. Espera aí. Muitos bloquinhos. Muitos bloquinhos. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Derrubei. E brincar de derrubar também é muito legal. Gostaram? Que bagunça boa! Agora, nós vamos fazer outra atividade com as caixinhas. Para essa atividade com as caixas, nós vamos fazer assim. Procurar caixas que temos em casa e acabam indo para o lixo e podemos reaproveitar. Tá legal? E fazer os quebra-cabeças. Para isso, vamos escolher duas caixas iguais, do mesmo tamanho. Colocar na folha, riscar a folha, riscar como uma caixa só. E agora, aqui na minha folha, eu vou fazer um desenho. Primeiro, eu vou cortar. E essa folhinha vai ficar no formato de retângulo. Aqui, ó, um retângulo. Agora, eu vou fazer um desenho. Vou desenhar uma árvore. Bem bonitinha. E vou cortar ao meio. Para formar dois pedaços do meu quebra-cabeça. Agora, é só passar a cola e colar nas caixinhas. De um lado, uma metade. E do outro lado, a outra metade. E olha lá como ficou. Formando um quebra-cabeça. E um outro aqui de flor, que eu já trouxe. E mais um de girafa. Gostaram da brincadeira de quebra-cabeça? Gostaram? É, crianças. Hoje nós fizemos muitas atividades. Hoje nós brincamos de empilhar os potes. Nós ouvimos a história bem lá no alto. Conversamos sobre objetos que podemos empilhar em casa. E também fizemos quebra-cabeças de caixinhas. Gostaram das atividades de hoje? Façam também na casa de vocês essas brincadeiras. E compartilhem conosco pelas redes sociais na hashtag Multirio. Obrigado por ficarem comigo até o final desse encontro. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.